Música Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Já o dia nasceu novamente, supliquemos orando ao Senhor, que nos guarde do mal neste dia, e por atos vivamos o amor. Ponha freios à língua e a modere, dá discórdia evitando a paixão, e nos vele o olhar e o defenda, da vaidade e de toda a ilusão. Sejam puros os seres no íntimo, dominando os instintos do mal. Evitemos do orgulho o veneno, moderando o impulso carnal. Para que, no final deste dia, quando a noite em seu curso voltar, abstinentes e puros possamos, sua glória e louvores cantar. Glória ao Pai e ao Seu Unigênito, e ao Espírito Santo também. Suba aos três o louvor do Universo, hoje e sempre, nos séculos. Amém. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que a José apacentais qual um rebanho. Vós que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheios de glória e esplendor. Antifraim, Benjamin e Manassés, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltarde, para nós seremos salvos. Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo? Vós nos destes a comer o pão das lágrimas, e a beber deste um pranto copioso. Para os vizinhos somos causa de contendas, de zombaria para os nossos inimigos. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Arrancastes do Egito esta videira, expulsastes as nações para plantá-la. Diante dela preparastes o terreno, lançou raízes e encheu a terra inteira. Os montes recobriu com sua sombra, e os cedros do Senhor com os seus ramos. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio os seus rebanhos se espalharam. Por que razão vós destruístes sua cerca, para que todos os passantes a vendimem? O javali da mata virgem a devaste, e os animais do descampado nela pastem? Voltai-vos para nós, Deus do Universo, olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegeia. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegeia e ao arrebento que firmastes, e aqueles que a cortaram e a queimaram, vão perecer ante o furor de vossa face. Pousai a mão sobre o vosso protegido, o Filho do Homem que escolestes para vós. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor. Dou-vos graças, ó Senhor, porque, estando irritado, acalmou-se a vossa ira, e, enfim, me consolastes. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria, bebereis no manancial da salvação. E direis naquele dia, dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos, proclamai que seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres habitantes de Sião. Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Publicai em toda a terra as maravilhas do Senhor. Exultai no Senhor nossa força. E ao Deus de Jacó, aclamai. Cantai salmos, tocai tamborins. Arpa e liras suaves tocai. Na lua nova, soai a trombeta. Na lua cheia, na festa solene. Porque isto é costume em Jacó, um preceito do Deus de Israel. Uma lei que foi dada a José, quando o povo saiu do Egito. Eis que ouço uma voz que não conheço. Aliviei as tuas costas de seu fardo. Cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia a mim clamastes, e te salvei. De uma nuvem trovejante te falei. E junto às águas de Meriba te provei. Ouve, meu povo, porque vou te advertir. Israel, ah, se quisesses me escutar. Em teu meio não exista um Deus estranho. Nem adores a um Deus desconhecido. Porque eu sou teu Deus e teu Senhor. Que da terra do Egito te arranquei. Abre bem a tua boca e eu te sacio. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos. Abandonei-os ao seu duro coração. Quem me dera que meu povo me escutasse. Que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia. E voltaria minha mão contra o opressor. Os que odeiam o Senhor o adulariam. Seria este seu destino para sempre. Eu lhe daria de comer a flor do trigo. E com o mel que sai da rocha o fartaria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Exultai no Senhor, nossa força. Leitura breve. O reino de Deus não é comida nem bebida. Mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É servindo a Cristo dessa maneira que sereis agradáveis a Deus. E teremos a aprovação dos homens. Portanto, busquemos tenazmente tudo o que contribui para a paz e a edificação de uns pelos outros. Penso em vós no meu leito de noite. Nas vigílias suspiro por vós. Penso em vós no meu leito de noite. Nas vigílias suspiro por vós. Para mim, foste sempre um socorro. Nas vigílias suspiro por vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Penso em vós no meu leito de noite. Nas vigílias suspiro por vós. Anunciai ao vosso povo a salvação. E perdoai-nos, ó Senhor, nossos pecados. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. E fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quanto nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso Pai, de concedernos que, libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anunciai ao vosso povo a salvação e perdoai-nos, ó Senhor, nossos pecados. Bendigamos a Deus, nosso Pai, que protege os seus filhos e filhas e não despreza as suas súplicas. E peçamos-lhe humildemente, Iluminais, Senhor, nossos caminhos. Nós vos damos graças, Senhor, porque nos iluminastes por meio de vosso Filho Jesus Cristo. Concedei-nos a sua luz ao longo de todo este dia. Iluminais, Senhor, nossos caminhos. Que a vossa sabedoria hoje nos conduza para que andemos sempre pelos caminhos de uma vida nova. Iluminais, Senhor, nossos caminhos. Ajudai-nos a suportar com paciência as dificuldades por amor de vós, a fim de vos servirmos cada vez melhor na generosidade de coração. Iluminais, Senhor, nossos caminhos. Dirigis e santificai nossos pensamentos, palavras e ações deste dia e dai-nos um espírito dócil às vossas inspirações. Iluminais, Senhor, nossos caminhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos, Senhor, luz verdadeira e fonte da luz, concedei-nos perseverar na meditação de vossa palavra e viver iluminados pelo esplendor de vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.